Voltamos a apresentar Jornal Sertanejo na TV E agora com vocês, Laguna Matheus Minas e Leandro, duplão Original da onde a dupla? Eu sou de São Sebastião do Paraíso, sudoeste de Minas Gerais E o Leandro de Monte Santo Monte Santo de Minas De Minas, que são duas cidades próximas, né? Mas a dupla surgiu mesmo aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo Eu fiz dois anos aí de carreira solo, né? Só Matheus Minas, gravei um disco solo E depois desse projeto surgiu a ideia de estar gravando com dupla Foi onde eu comuniquei com o Leandro Ele veio pra São Paulo e a gente deu início Mas vocês já eram amigos? Já, já éramos amigos, já Amigos de muito tempo, já E vocês também compõem, não? Nós começamos agora, né, Lê? Algumas coisas, já Nesse CD aí tem cinco Aliás, tem quatro músicas nossas É Isso Tem quatro músicas nossas E já próximo Estamos compondo aí A música de trabalho é de vocês, não? Não, não é A música de trabalho é do Dinei Alves Nosso grande parceiro E o Marcelo Melo também Que é um grande compositor A gente começou muito cedo, né? Com 12, 15 anos assim Trabalhando com música profissionalmente, né? Ganhando por isso Então graças a Deus foi dando resultado Cantava nas quermesses Nos barzinhos E foi dando certo Eu vim de família de músicos Meu pai é cantor também Meu irmão é músico Minha irmã sempre cantou também Mas vocês sempre fizeram o barzinho Essas coisas? Barzinho, nossa Eu lembro demais O Leandro tinha manda baile Já toquei manda baile Isso ajuda, né? Depois da carreira, né? E o cara vai descolar aquela música Lá não sei da onde De 1840, né? Aí vocês vão e cantam Nossa, vocês acabam com o cara E ganham o público Agora ninguém sabe o porquê É a escola da vida É a escola da vida É a escola da vida É o que você falou Bom de música, meu José Chega de conversa Vamos, vamos Bom de música Esses dois homens Que destroem o coração das mulheres Matheus e Minas e Leandro Aqui no Jornal Sertanejo na TV Vamos lá Ontem você apareceu na porta do meu quarto Coincidência eu dormi olhando o seu retrato Quase chorei E nesse sonho eu pedia pra você entrar Eu dava vida, eu dava o mundo pra você ficar E imaginei Como eu queria que esse sonho fosse realidade Eu não estaria aqui lembrando um morto de saudade Que vontade O que é que agora tem sonhos vem me procurar Justo na hora em que eu estava pronto pra mudar Não deu pra evitar Vira e mexe, pinta e borda com meu coração Seja em sonhos ou não Se essa noite no meu quarto vim me procurar Eu não quero acordar Vira e mexe, pinta e borda com meu coração Seja em sonhos ou não Se essa noite no meu quarto vim me procurar Eu não quero acordar Como eu queria que esse sonho fosse realidade Eu não estaria aqui lembrando um morto de saudade Que vontade Que vontade Por que é que agora tem sonhos vem me procurar Justo na hora em que eu estava pronto pra mudar Não deu pra evitar Não deu pra evitar Vim me procurar Eu não quero acordar Eu não quero acordar Hoje tô passando Tô pagando todos os meus pecados Vivo de boteco em boteco gastando os drogados Faço a sua noite inteira Faço a noite inteira na rua até durmo no chão Fico contando estrelas com a solidão Por esse amor bandido eu deixei de viver Fico à toa Fico à toa já nem me preocupo Eu sou o seu choro Se eu choro é por causa dela Se eu sofro, se eu sofro, se eu sofro Eu sofro por ela Tô lambendo o chão Eu vou igual cachorro Eu sou camado nela Hoje tô passando Tô pagando todos os meus pecados Vivo de boteco em boteco gastando os drogados Faço a sua noite inteira na rua até durmo no chão Fico contando estrelas com a solidão Por esse amor bandido eu deixei de viver Fico à toa já nem me preocupo Se eu vou no direito Maluco doido de jogar pedra Rascando dinheiro Tô comendo pinga com cerveja, conhaque e limão Essa é a vacina pro meu coração Ando segurando o poste tentando esquecer Se eu bebo, se eu bebo, se eu bebo Eu bebo por ela Se eu choro, se eu choro, se eu choro É por causa dela Se eu sofro, se eu sofro, se eu sofro Eu sofro por ela Tô lambendo o chão Tô lambendo o chão Tô igual cachorro Eu sou gamado dela Eu quero agradecer o Luizinho do boxe Que vem nos fornecendo Nessa nossa gravação Os lanches, os refrigerantes Obrigado Luizinho do boxe Então tá passando o telefone dele aí Ele dá aula Ele tem várias escolas que ele dá aula Parabéns pra você, Luizinho Muito obrigado Deus lhe paga você Então vamos falar do Matheus Minas O telefone deles, é isso? Diga o telefone parceiro O telefone é 11-3337-6729 E tem o site também Então fala o site MateusMinasLeandro.com.br Lá vai ter tudo Agenda, fotos Links de Twitter, Facebook Enfim, MySpace Tudo tem lá Quero agradecer a todos Que estiveram conosco nesse programa Obrigado gente Tchau Tchau Valeu, valeu Tchau